Sejam bem-vindos a mais um Super React de Animal Vault Battle Simulator Com unidades ultrapassando desafios lotados de armadilhas Fala galera, aqui é o Abut e sejam bem-vindos a mais um React madeirão de Animal Vault Battle Simulator Estamos aqui com esse super desafio lotado, lotado, lotado de armadilhas, de triturar E no final temos um lobo modificado Então, essa fase, mano, tem uma, duas lâminas giratórias gigantescas Depois tem uma lâmina, olha isso cara, um triturador giratório com dois trituradores Batman, Robin, mano É o Homem-Aranha? Não é o Homem-Aranha cara, esqueci É o Deadpool, né? Batman, Robin, Deadpool Agora Macacão, Gigante da Colina e Girafona Até agora nenhuma unidade conseguiu passar Agora só Macacão Macacão passou, mas se lascou na balista gigantesca Agora Dino Dinos com armaduras super pesadas Caraca, o primeiro já foi destruído O segundo tá passando na sorte Levou no rabão e foi destruído Mickey da Deep Web, loucão Huggy Huggy e Luigi Mano Nossa, eu não consegui Nossa, pegou o Luigi bem no finalzinho Tá, viu? Só o Huggy 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 conseguiu, mano Eu não acredito nisso Não, mano, como assim? O Huggy Huggy tinha conseguido E se lascou, velho Bob Esponja, Lula Molusco E esse amigão, velho É do Mario, não é? Mano, eu não lembro o nome dele, cara Não lembro o nome dele Só sei que é dos joguinhos do Mario Se você sabe o nome dessa unidade É o Cogumelo É a unidade do Cogumelo Mas eu não lembro o nome dela Vou chamar ele de Cogumelo Mas comentem o nome dessa unidade Que quem acertava ganha um super coração Monstro Vermelho Azul Babão Que é o Monstro Azul E Monstro Verde Do Rainbow Friends Cara, eu queria ver Se tem os carinhas do Garden of Bambam Que é o novo jogo Viralizadão de terror Que tá todo mundo jogando Garden of Bambam Até agora eu não vi os personagens dele, cara Tinha que aparecer Os personagens são bem parecidos Com os personagens do Rainbow Friends Bem, mas muito parecidos Será que os índios vão ser os primeiros A atingir o urso? Ah, é derrubar o urso Vem, né Vitória, mano Derrubou o urso E triturou ele Vitória pela primeira vez Mano Caninha do Roblox Um monstro roxo E um monstro azul diferente Pelo menos já tivemos uma vitória E talvez não Caíram igual uns bestas, cara Que isso, velho E pra finalizar esse desafio E a gente ir pro próximo Temos um personagem do Doors Que é aquele joguinho do Roblox Temos o Cartoon Cat E o Avatar Avatar se lascou E só sobrou o Cartoon Cat Que se esquivou da balista gigantesca Vai levantar Vai levantar E vai ser a segunda vitória Galera, bora pro próximo desafio Porque o próximo vai ser mais massa ainda Próximo super desafio Aqui no Animal Vault Battle Simulator Vamos com o react dos espinhos giratórios gigantescos Começando com dinossauros carnívoros Carnotauro Esse eu esqueci o nome, velho Que isso? Toda vez eu esqueço o nome desse verdão Levanta, Carnotauro Dá um saltão Ai, levou no rabeta Levou no rabeta Se espetou todo O amigão que eu esqueci o nome Se lascou também Mano, tem os espinhos giratórios E depois lá embaixo Tem os espinhos Um monte de espinhos, mano Alossauro Charlarodontosaurus Estão sortudos Os dois estão muito sortudos Acabou a sorte Mano, tem o pódio ali Olha que legal Eles chegaram no segundo Então eles ficaram no segundo Esses aqui só pararam no primeiro Então ficaram no primeiro T-rex e Spinosauro Disputa dos gigantes Vamos ver se um dos dois vai conseguir chegar Olha Spinosauro, seu safado Você aproveitou que o T-rex Prendeu o rabeto, mano Spinosauro, agora é a hora Mano, você vai ficar dormindo Levanta Passa por cima do T-rex E chega Será que ele vai chegar no terceiro? Vamos ver se ele vai ser classificado Como terceiro Ou no segundo Herbívoro gordão Ficou no segundo Pra ser classificado no terceiro Tem que pisar E andar no terceiro, mano Cabeçudo Ó, o cabeçudo Rapidão Ele tem velocidade Talvez ele chegue no terceiro E ele é pequenininho Acelerou E se lascou Herbívoro Que parece carnívoro Que não corta as unhas E Tricerátopes Tricerátopes é um dos dinossauros Mais maneirões que tem também, né, velho? Ele é bem mansinho, né? Mas se mexer com ele Ele acaba com outro dino Brachiosauro O meu dinossauro preferido O famoso Pescoçudão Fala, pescoçudão Que o louva-a-deus já se lascou Mas você Mano, não tem como ele vencer Ele é muito grande, cara O Brachiosauro É muito grande É só por diversão Porque ele já se lascou Espetado E eliminado Cabritão Cabritão, cara É uma das minhas unidades preferidas também Por quê? Porque na verdade ele nem é um cabritão Ele é um búfalo asiático, mano Mas pra mim parece um cabrito Então eu sempre falo cabritão Ele já se lascou, né, velho? Mas ele geralmente ganha muitos desafios Por ser rápido E ter um super salto E pela primeira vez Um personagem em humanidade Chegou no nível 3 E será que ele vai finalizar? Mor, que isso, mano? O porco parece um balão Que... Barrigudo? Agora temos o Hipo-Hipo E o Rino-Rino Rino-Rino já deu uma espetada Na bunda do Hipo-Hipo E desmaiou Levanta, mano Nosso hipopótamo é muito mais lento E se lascou também, mano Que isso? Mano, esse desafio aqui É praticamente possível Porque só o tigre Conseguiu chegar no final E eliminar o Super Javali Então, olha lá A maioria morre no primeiro, velho No segundo já tem pouco No terceiro só tem o tigre Galera, bora pro próximo desafio Porque esse daqui já deu uma enjoada O próximo desafio É o desafio da Black Mamba A Black Mamba é essa cobra cinza, mano Muito forte E vai ser um Super Parkour Onde as unidades precisam passar por tudo isso daqui E chegar até o final Mano, ó Temos uma lâmina giratória Um Super Soco de Boxe E um ventilador ali embaixo Que vai acabar com as unidades E o principal Temos a Black Mamba Que não é a Mamba Black Mamba, né? É a cinza Mamba A Super Cobrona Que vai eliminar todo mundo Do que ousar ultrapassar o Parkour Spinosaur se lascou T-Rex se lascou Agora vem o Batman O Darth Vader E o Luigi Uma combinação perfeita, velho Batman, Darth Vader e Luigi Não tem nada a ver um com o outro Cara, os três são de mundos totalmente diferentes Darth Vader pulou Luigi pulou Os dois chegaram Levanta rápido e acelera Pô, Darth Vader Isso é um besta também, né? Caiu na jaula dos jacarés Luigi se explodiu Cara, o mais massa é as explosões E até agora Ninguém chegou na Black Mamba, mano Ninguém chegou Dino Dino das Unhas Grandes Se lascou E Charlarodontosaurus Passou Vai levar um soco? Levou um soco Mano, quero ver Quem vai passar desse soco Caiu na jaula De Dragão de Komodo Monstro roxo Monstro azul Diferentão Acelerou Ó Eles tão indo bem Os dois, né, mano? Vamos, Monstro Azul esboganhado Vamos, mano Caiu É o primeiro chegado Black Mamba Olha Caraca, velho Não tem chance Cara, quer apostar Que ninguém vai ganhar Esse desafio, velho? Eu tô achando Que ninguém vai ganhar Esse desafio, mano É muito difícil É muito difícil, cara Só se for muito rápido Levanta, gorila Vamos ver Vamos ver O Wolverine Mostra o Wolverine, mano Olha lá, ó Olha a Black Mamba, cara Caraca Que monstrona, velho Que monstrona Olha isso Ninguém vai conseguir vencer Ninguém vai conseguir vencer Esse desafio Robin Deadpool E monstro verde Com um milhão De olhão O monstro verde Já se lascou E só sobrou O Deadpool Deadpool Dá um pulão Não, cara Não tropeça Igual um beso Vai cair na jala Dos jacaré, velho É o Mike Esse daí, né, cara? Eu tava pensando Mike Qual foi o nome dele? Esqueci Olha que massa Esse monstro, mano Caraca Olha que massa Esse monstro vermelho De que jogo Que é esse monstro vermelho? Não é do Garden of Bambam, é? E aquele outro lá Era o Venom, né? Fugiu da cabeça Mas eu lembrei Cavalões Pulou Vai Ah, não consegue nunca, mano Você acha Que o índio Vai conseguir? Nunca vai vir A Black Mamba Cinza Nunca É Grey Mamba, né? E se que assiste em inglês Monstro vermelho Cara, é legal Esse monstro vermelho Que é um doutor, né? Ele tem roupa de doutor De médico E o monstro roxo Que é muito mal Olha esse monstro roxo, cara Que legal Galera, se eu falar errado Os monstros me corrijam, cara Porque esse daí Pra mim é um monstro roxo Mas é do Garden of Bambam Eu tenho que ver mais Eu tenho que pesquisar mais, velho Ó, agora Aqui tá os campeão Cabritão, já foi Mas aqui tá os campeão, mano Ó o Tigre O Tigre já venceu uma prova E eu tô achando Que ele vai vencer outra Cabritão Ah, mas o Cabritão Foi na frente, mano Olha essa Grey Mamba Black Mamba Acena Não, Tigre Pelo amor de Deus É tua chance de vencer Vitória Do Tigre Mano O campeão Das fases O campeão Dessa vez É o Tigre, velho Caraca Ele ganhou duas provas Galera Comentem a nossa Palavra secreta Comentem aqui embaixo Nos comentários Tigre Campeão Tigre campeão É a nossa palavra secreta Porque o Tigre Tá mitando demais Olha, cara Uma tartaruga ninja Diferente Quem comentar Tigre campeão Eu vou deixar um super coração Nos comentários Esqueletão Foi um esqueletão Desviou, mano Boa Macacão E aquele lá É o Zumbizão Olha, velho Quer ver que o esqueletão E o Esqueletão E macacão Estão vivos Macacão vai cair de besta ali Mas os Ah, o macacão levantou De boa, mano Vai lá, zumbizão Foi engolido Pela Black Mamba E o macacão Caiu na jaula Das cobras Que isso, velho É eliminado E pra finalizar Avatar E Cartoon Cat Galera, é o seguinte Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Bum zumbone também Cartoon Cat já se lascou Espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Eu gostei demais De fazer esse react Não se esqueça De ver os canais Que eu fiz o react Na descrição Muito obrigado Pra assistirem Aquele abraço Deixa dois mil likes Valeu E tchau E tchau